O evento foi realizado no Salão de Eventos do Catuaí Hotel. O evento contou com a participação de associados, simpatizantes e da população, que veio prestigiar o lançamento, todos na expectativa de saber quem estaria na AgriShow Jaru 2014. Eu, inclusive, recebi várias ligações de pessoas dizendo que esse ano não teria AgriShow. Nós, da diretoria e da AgriShow, nós nunca, em nenhum momento, foi falar que nós não íamos fazer o evento. A única coisa que a gente mudou um pouquinho foi com relação à programação. Até o ano anterior, nós estávamos começando a feira na terça-feira e esse ano nós vamos dar início na quarta. A feira agropecuária, que acontecerá de 3 a 7 de setembro, foi anunciada com muito entusiasmo pelo presidente da associação. A premiação do bingo, que este ano disponibilizará 3 automóveis e 4 motocicletas, também mereceu destaque na cerimônia de apresentação. O valor do passaporte para este ano de 2014 será no valor de 80 reais. A expectativa é grande para nós também. Nós estamos aí preparados para que essa nona festa, na exposição da Coaja, mas estamos, com certeza, também na expectativa dessa festa. Ela promete muito e nós estamos, com certeza, preparados para esse sucesso, um show de ponta, o qual nós esperávamos há alguns anos atrás. Mas fica aí o nosso convite, o convite da direção da Coaja, para todo cidadão rondoniense que participe conosco, que a festa não é para a comissão, a festa é para a comunidade inteira.